Olá gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou gravar a sacolinha da Hiroshima, tá bom? Foram poucos pedidos, mas eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Já vai deixando aquele joinha aqui pra mim e quem não vai aqui no canal se inscreve e seja muito bem-vindo! Então, vieram essa corrente aqui, que é pedido de cliente, todos aqui são pedidos de cliente, aí o cliente pediu esse pigente pra fazer um conjunto com a corrente. E aqui, por último, nós temos um vestido. Gente, esse vestido é maravilhoso. Eu já abri ele pra conferir, ele é muito lindo. Vestido em malha de vore, não tá focando. Aqui, ó, o vestido em malha de vore, tamanho M. Eu vou mostrar ele aqui na revista. Ó, o vestido é esse aqui. O valor dele foi R$ 80,90. Ele tem gente até no PP, ó. Eu vou estar abrindo aqui ele, espalhando aqui na cama e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, ó, eu tinha esquecido de mostrar que a minha filha já tinha pegado esse batonzinho aqui, ó. Que é em formato de sorvete. Olha que gracinha, gente. Dá pra montar kit com colônia pra vender no dia das crianças, né? Aí ela já tava ansiosa e já pegou pra ela. Aqui está, gente, o vestido. Olha que vestido mais lindo. Ele é todo em malha de vore. Ó, gente, você me desculpa que eu tô um pouco rouca, tá? Olha aqui, que lindo. Olha o detalhe da manga dele. Tá vendo? Ele é aquela manga 3 quartos, né? Com esse babadinho. Olha aqui como é que ele fica na pele aqui, gente. Ele é maravilhoso. Ele é muito lindo com babadinho. A manga do outro lado também tem babadinho. É que, ó, já começa o forro, tá vendo? O forro dele é um forro bom. Um forro grosso, viu? Tipo, tem dois. É muito bom o forro dele. Aí aqui, ó, ele faz tipo um Vzinho. Muito lindo, né, gente? Ó. A estampa dele do devorei florzinha. Aqui em cima dá uma transparência. Aqui tem essa costura aqui no meio. Eu achei, gente, esse devorei aqui mais grosso do que os outros devorei, viu? E ó aqui o forro dele. O forro dele com um forro bem grossinho, viu? Ele é no tamanho M, tá? Ó. Dá um palmo. Dois. Muito, muito lindo. A minha cliente vai amar. Então, gente, meus pedidos foram esse pouquinho. Mas eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Perdoem minha voz, que eu tô com alergia. Mas, com fé em Deus, eu vou melhorar. Um beijão pra vocês. Deus abençoe as suas vendas, tá bom? E deixa seu like aqui pra ajudar o canal. Deus abençoe, um beijão e tchau, tchau.